Foi enterrada no final da tarde desta terça-feira uma das vítimas do grave acidente rodoviário que aconteceu em Ibitinga, que fica no interior de São Paulo. As outras 10 vítimas ainda estão sendo veladas no ginásio da cidade de Borborema. Cerca de 4 mil pessoas já passaram pelo local. Os enterros serão na manhã desta quarta-feira. A pequena cidade do interior de São Paulo, com cerca de 14 mil habitantes, está em luto. Estou arrasada sem minha filha. Perdei minha filha, meu tesouro encantado. 11 pessoas morreram no acidente. Três professoras, uma mãe de aluno e sete estudantes de uma escola estadual da cidade. Uma das vítimas é José Vinícius, de 15 anos. Há dois dias ele postou em uma rede social. Esta vida é uma viagem. Pena eu estar só de passagem. Vinícius também pediu proteção a Deus na viagem. Ele e as outras 10 vítimas estavam em um dos três ônibus que voltavam de uma excursão pelos pontos turísticos da capital do estado. Faltava apenas meia hora de viagem para o ônibus chegar ao destino final, quando foi atingido por uma carreta que seguia no sentido contrário desta rodovia, a SP-304, aqui na cidade de Ibitinga. O acidente foi por volta das 11h30 da manhã, na altura do quilômetro 368. O ônibus foi retirado da pista por volta do meio-dia e agora, no final da tarde, funcionários da concessionária fazem a limpeza do local. Os primeiros socorros das vítimas foram feitos na rodovia, enquanto bombeiros apagavam o fogo do caminhão. A batida foi tão forte que a lateral direita do ônibus foi totalmente arrancada. Passageiros, bancos e ferragens que estavam do lado atingido foram arremessados na pista. A carreta que transportava óleo vegetal ficou irreconhecível. 24 pessoas ficaram feridas, 10 estão internadas, 3 em estado grave. A Jabotur, empresa de ônibus responsável pelo trajeto dos alunos, afirmou em nota que não vai se pronunciar por enquanto, porque está prestando atendimento aos familiares das vítimas. Também em nota, a Secretaria da Educação do estado de São Paulo lamentou o acidente.